Esse resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar na rua Guaraci, no bairro Iguaçu, em Patinga, onde um homem caiu no fundo de uma cisterna, localizada na parte de trás de uma oficina de lanternagem. Os bombeiros conseguiram retirar, com vida, Antenógenes Classim Silva. Testemunhas disseram que o acidente aconteceu por volta das nove horas da manhã, quando a vítima subiu na tampa da cisterna que virou, lançando antenógenes para o interior do poço. Ele despincou cerca de dez metros, queda que foi amortecida pela água. No fundo do poço, havia cerca de um metro e meio de água. Para executar esse tipo de resgate, os bombeiros montam um tripé de salvamento e um dos militares chega até a vítima utilizando cordas. Ao fim da operação, o homem foi içado ao topo e entregue para socorro médico pelo SAMU. Os exames iniciais indicam que a vítima teve luxação no joelho direito, contusão no tórax e reclamava de dores no peito.